Como estão indo as inscrições? Como vão as inscrições? Olha, à medida que as famílias vão conhecendo a jornada, entendendo o verdadeiro significado da jornada, elas vão se inscrevendo. A gente tem a meta de conseguir um milhão e meio de hospedagens para todos os peregrinos, que não são todos que pedem hospedagem, alguns preferem ficar em rede hoteleira. Então, à medida que as famílias vão conhecendo, tendo esse conhecimento e perdendo essa preocupação, então elas vão se inscrevendo no nosso site. Tem lá www.ri2013.com. Participe, seja uma família de acolhida ou uma instituição de acolhida. Quem também tem um clube ou tem uma casa de festa e quer abrir também, ou tem um colégio, um curso, quer abrir as salas para poder acolher, também pode. Então, a gente está nesse trabalho. Agora, o nosso trabalho é tirar as preocupações, o medo, mas eu não falo determinada língua. É língua do amor. A jornada que vale é a língua da caridade, é a língua do amor. Então, acho que... Eu costumo falar nas reuniões que graças a gente escolher brasileiro. Brasileiro é colher meu irmão, minha tia, que vem do Brasil. Então, é a oportunidade que a gente tem de viver realmente um intercâmbio cultural. Então, é a oportunidade que a gente tem de conhecer outras pessoas, outras nacionalidades. É lindo, porque eu me lembro, nessa primeira jornada, a primeira experiência que eu fiz, que eu fiquei na casa de um casal italiano, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar um mapa, Mundi, depois um Atlas, e abriram-se na mesa e queriam que nós apontássemos ali onde era a nossa casa no Brasil, onde era a nossa cidade. E eles faziam pergunta em italiano, a gente respondia em português. No final da semana, a gente já estava entendendo tudo o que eles diziam, eles entendiam tudo o que a gente dizia. Mas foi uma troca de experiência maravilhosa, que depois nós dissemos a eles, vocês já comeram frango com quiabo? Eles, frango com quiabo? Nós fizemos um frango com quiabo para os italianos, que, olha, durante pelo menos uns quatro anos, eles nos ligavam e nos mandavam cartas para pedir de novo a receita para que eles nunca comerem uma comida tão maravilhosa. Então, é uma experiência, assim, de troca de informações maravilhosa. Olha, não tenha medo, a jornada já dá o que comer, você não vai ter gasto, não, pode ficar sossegado. A jornada dá o café da manhã, a jornada dá o almoço, a jornada dá o jantar. Você não vai ter gasto, você apenas vai abrir a sua casa, vai arrumar bem, vai esticar bem o lençol naquela caminha para que aquele jovem que talvez venha lá, vamos imaginar aí, vamos lá, lá do Japão, ele vai chegar ali com todo aquele jeitinho japonês dele, vai entrar, vai dormir, vai aprender algumas palavras em português, você vai aprender algumas palavras em japonês, e ele vai chegar, vai sair bem de manhãzinha, vai voltar bem tardezinho, viu? Você só vai vê-lo chegando para dormir, para tomar um banho. Então, não tenha medo, acolha mesmo, porque essa é a maravilha de uma jornada. A família pergunta, o que eu preciso oferecer? Nada. É só o espaço, né? Que é três metros quadrados, um espaço para ele abrir o saco de dormir dele e o banheiro para fazer a higiene pessoal dele. Então, assim, não precisa se preocupar com nada. Ah, mas eu trabalho, eu quero ser voluntário. Não tem problema, ele vai acordar de manhã e só vai voltar de noite, bem tarde, né? Porque ele vai participar de todos os eventos da jornada, então não precisa se preocupar com isso. Ele sai junto com você e volta junto com você. Isso não precisa se preocupar.